Galera, estou agora com um super convidado especial, representante da FrameCAD aqui nos Estados Unidos. Se apresenta. Bradley Rodriguez, FrameCAD Latinoamérica. E ele está aqui na Flórida trabalhando com o pessoal da FrameCAD, se você não conhece a FrameCAD. A FrameCAD é a que faz as máquinas que eu tenho lá na fábrica da Jeep Steel, que trabalha com o sistema CNC de fabricação, o nosso famoso perfil engenheirado. Ele trabalha aqui no norte da Flórida e também atende um pouco o Brasil, né? Correto. Atende lá o pessoal do Brasil e ajuda a gente em toda essa parte de perfil engenheirado. E o que ele está conversando aqui comigo, que ele tem uma experiência muito grande, que aqui na Flórida, o pessoal já constrói muito com o Steel Frame. A Flórida se consome cerca de 12 mil toneladas por mês. Então a Flórida consome 12 mil toneladas por mês? Só de aço? Só de aço. Só de aço? Sim. Só no estado da Flórida? Só na Flórida. Impressionante. Sim. A primeira escultura, eles gostam de construir aço. Então eles gostam de construir aço? Segundo, as propriedades duram, muito pouco mantenimento quando construem com aço. Então quando a gente constrói com aço, o material dura muito tempo, pouca manutenção, as pessoas sabem que aquilo é pra sempre. Sim. E o mais importante é construir rápido, menos tempo de construção, que é muito dinheiro. Então as pessoas têm a ciência que você consegue construir muito rápido, menos tempo de obra, muito mais dinheiro. Correto. Muito mais lucro. Ah, sim. E na cultura, eles já aceitaram o steel frame, o drywall no mercado? Sim. Bom, e de fato é o normal de construir aço. É o normal de construir aço. E não construir com mais nada. Eles não construir com mais nada. Correto. E você acha que o mercado aqui da Flórida vai ficar assim pra sempre ou eles vão evoluir pra mais alguma coisa? Bom, em português. Eu moro na Flórida há 22 anos. Você mora na Flórida há 22 anos? E não mudou nada. Nada. E o Brasil, você acha que vai mudar quando você vai e visita o Brasil? Sim. Eu acho que o Brasil vai mudar e quando começa a ver mais projetos, vamos a mudar pra lá. Então você acha que com essa movimentação, que as pessoas estão vendo mais projetos, vai caminhar pra mesma direção que a Flórida? Isso é correto. Essa é a minha opinião. É a sua opinião? Sim. Que já também ainda está nesse mercado há bastante tempo. Sim. Entende bastante de aço. E conta também, qual é a diferença do trabalhador do Brasil pro trabalhador aqui da Flórida? Na verdade, não é nenhuma. Deve haver mais educação. É a única diferença. Tem que investir um pouco em educar para que os trabalhadores possam ter esse conhecimento. Então as pessoas são iguais. Sim. Elas só têm que estudar e ter um pouquinho mais conhecimento. Pra construir tão rápido quanto, né? Eu acho que velocidade é tudo. Correto. E o benefício de poder assistir a quantidade de vivimentos que requeram os países. E aí é onde, de verdade, devemos entrar. Com essa educação, se pode construir mais. E, bom, vem espetar para todos. Então, se você não entendeu, o que ele está explicando? Que, com a velocidade de educação dos trabalhadores, as pessoas vão começar a entender. E foi isso que aconteceu aqui na Flórida. Que eles conseguem suprir a demanda por habitações, casas, vivendas, que a região precisa, né? E aí o mercado começa a engatilhar e evoluir. E começa a adotar o próprio steel frame, a própria construção seco como solução construtiva, né? Mas tudo passa por um processo de educação dos trabalhadores. Então, por isso que é muito importante. Você que me assiste, que assiste os vídeos, que está assistindo essa viagem aqui nos Estados Unidos, esse é o movimento do mercado. E até se você está assistindo, parabéns. Parabéns por você estar aqui pegando conhecimento, aprendendo, buscando se aperfeiçoar, se capacitar mais. Esse é o movimento que o pessoal aqui nos Estados Unidos fez e que a gente está começando a fazer. E essa aqui vai ser uma grande diferencial para o nosso país, né? A gente está no caminho da evolução e da educação. Até a hora! Muitas graças, tchau! Obrigada! E aí E aí E aí E aí E aí E aí